Escuta as minhas músicas, link na descrição, ativa o sininho e deixa o like, hein? Mano, o bagulho simplesmente não liga mais, faminha, como é que pode? Seguinte pai, mais um videozinho naquele grau, mil graus no pique. Cada vez que eu faço um vídeo e você não deixa o like, eu fico assim, ó. Assim de me aposentar e sumir na internet, mano. Toma, parceiro, deixa o likezinho nesse vídeo aí, vai um likezinho na humildade, ajuda o canal aqui, ajuda a dar mais visualização pra não morrer de conta. É isso aí. Agora vem comigo que vai começar o vídeo mais rica que você vai ver na sua semana, tchau. Solta pra nós, editor! A tia era tão gente boa! Era. Saudade, minha tia, mano. Muita. Essa corrente aqui foi minha tia que me deu, pô. Tá ligado? Um dia a gente vai se encontrar, minha tia. Vai. Oi, gente. Falei. Fantasma! O que esse bando sem teto tá fazendo de minha casa? Bora, tia Elika, sai. Que pataquada é essa aqui, Netinho? Como você foi embora, eu achei que ia ser engraçadão se eu fizesse um funeral, tá ligado? Super engraçado, olha como eu tô rindo de engraçado, olha. Da onde você tirou um caixão praga? Com o mano que tem tudo. Ele tem tudo. Com quem mais, né? Mas relaxe, Netinho. Não é porque eu vou me mudar que eu vou morrer, não. Eu vou te ver às vezes. Quantas vezes? Às vezes não. E às vezes também não, né? E outra, você lembra que isso tudo é culpa sua, né? Tudo jogado no chão, Netinho. Tudo bagunçado. Que chiqueiro. Você mora no lixão, Netinho. Eu quero ver no dia que eu sumir. Que eu fui embora. Pra você ver. Então vai. Pois então tá bom. Tchau. Então eu comprei uma casa, construí um muro pra você não entrar, levei os móveis e agora tô vindo pegar minhas coisas. Mas é mais nada, Netinho. Tchau. Só vou pegar minhas malas aqui. Me ajuda aqui, Netinho. Como você disse tchau, eu achei que você tava indo, né? Vem logo. Ai, tá bom. Tchau, filha de Yuri. Eu não falei pra você que um dia eu ia sumir. Esse dia chegou. Eu vou embora dessa casa. Ninguém de vocês me dá valor. Aham. A senhora sempre fala isso. É. Eu sempre falo. Mas agora eu vou fazer. Tchau. Não, mãe. Por favor, não vai embora, não. Não. Então quer dizer que agora eu moro sozinho. Olha que menino maluco. Tá dançando sem música. Tem música sim. É o quê? Decidi vocês. Mas foi legal morar sozinho por um minuto. Morar sozinho? Aham. Você tá falando do quê, menino? Minha mãe acabou de ir embora. O quê? Não, mentira. Não pode ser. Vamos lascar. Mas vocês tão falando de quê? Eu não tô conseguindo entender nada aqui, ué. Por que que vocês tão com essa cara? Fala mais alto aí. Como é que a gente vai comer agora? Como assim? Quem é que vai limpar a casa, ué? Ué. A gente? E quem é que vai dar meu dinheiro pra comprar meu cingaro? Por que que você não usa seu próprio dinheiro? Quê? Quê? Ah, não, meu cingaro. Ô, meu Deus do céu. A gente tá lascado, ué. A gente tá lascado. Ué, por que que tá todo mundo se mexendo com a boca aberta? Ô, galera, para com isso. Meu cingaro. O que que nós vamos fazer? Ah, quero fazer também. Galera, para com isso. Ai, meu Deus do céu. Não vai parar. E agora? Estamos lascados, ué. Falei pra parar. E eu só não faço isso com vocês porque vocês são mulheres, ué. Não sei pra que esse negócio fica... Eu quero todo mundo calmo. Não é porque minha mãe foi embora que a gente não vai comer, que a gente não vai limpar as coisas, que a gente não vai arranjar dinheiro. Eu tenho um plano. Eu acho. Finalmente. Uma casa sozinha, sem netinho. Não é porque eu só achei a casa meio pequena. Como é que você vai parar aqui? Então. Você não ouviu. Infelizmente, eu ouvi, né? Não vai ter mais, né, tio? E não vai ter mais, né, tio? Não vai ter... O quê? Não vai ter mais, né, tio? Não vai ter... Não vai ter mais, né, tio? Netinho... Netinho não vai ter... Não vai ter mais, né, tio? Não vai ter... Não vai ter mais, né, tio? Não vai ter... Ter mais, né, tio? Netinho... Netinho... Não vai ter mais, né, tio? Não vai ter... Não vai ter mais, né, tio? Não vai ter... Ô, buraco! Ter mais, né, tio? Não vai ter... Não vai ter mais, né, tio? O quê? Não vai ter mais, né tio, não vai ter Não vai ter mais, né tio Quebre a bola Você cantou isso por 27 minutos sem parar Não tinha como não ouvir, pô É porque na hora eu tava feliz, mas agora eu tô triste Quando é que você vai embora pra eu ficar feliz de novo? Então... Você vai morar aqui mesmo, né? Claro que vou, né tio, já até montei minha árvore de Natal Mas a gente tá em outubro, mulher Ah, pronto Então agora você é fiscal de árvore de Natal, agora Na coroa, quer saber? Eu tô vazando, tchau E eu vou logo arrumar uma pessoa pra morar comigo, beleza? Pra você ver que eu não preciso de você pra nada Aí tá bom, né tio, agora show, show, show Vai, vai embora Ô mãe Pronto, agora eu não preciso de você pra mais nada, valeu? Nada, muito obrigado Ah, show, vai, Zé, vai Que menino, viu? Eu vou cuspir no chão E antes de secar eu tenho certeza que ele vai ter voltado pra mamãe Ai, que nojo eu cuspir no carro, que nojo Ai, Netinho, foda, Netinho, olha o que o Netinho faz eu fazer aí, ó Bora, liga, 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 liga Tá, Netinho Você não me merece não, Netinho Ui Ui, ui, ui Pode ir parando por aí, minha senhora Por quê? Porque aqui é meu território e pra passar tem que pagar Eu não vou pagar pra sair da minha própria casa e pisar na rua, não Ô moço, eu sou morador de rua, logo, aqui é minha casa Ah, tá bom então Aqui, ó, uma moedinha Que isso, moço? Você tá achando que eu tô passando fome? E não tá? Tô, mas isso aqui não dá pra comprar nenhuma comida Uhum, e você ia comprar comida, né? Não, ia comprar cachaça Mas isso aqui não dá pra comprar nada, né? Então devolve meu dinheiro Eu não Você me deu a minha Olha aí, ó Tá alimentado agora Deixa eu ir Não, não, não Eu não acabei de falar que eu não ia comprar comida Eu ia comprar cachaça Tá, tá Quanto você quer? Me dá uns 50 reais Aí você pode ir pra onde você quiser 50 reais? Vocês estão ganhando mais que a gente Tá bom Eu quero ir embora, logo Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tem esse livro aqui André, não serve Tem mais aqui? Peraí Aqui, ó Só tenho mais isso Tá bom Você só pode dar um passo Um passo? Eu tô deixando a senhora andar muito com esse dinheiro de bunda que você me deu Olha, moço Eu não tenho mais dinheiro não Mas então por que a senhora não entra na sua casa e pega mais, então? Não, eu não posso entrar não Eu falei que ir embora de casa, eu não posso voltar mais não Ah não, mais uma moradora de rua? Toma seu dinheiro Vai precisar Que moradora de rua o que, rapaz? Ué, a senhora foi embora de casa sem dinheiro Eu fiz a mesma coisa e acabei aqui Você vai me deixar passar ou não vai? Vou Ah, então tá bom Eu falei que ia deixar você sair Mas só depois que me pagar E como é que eu vou sair daqui, então? Olha, você pode pegar essa bolsa e começar a rodar Certeza que aparece alguém querendo pagar a senhora Assim, ó Como é que é? Ô minha senhora, pensando bem Acho que não vai dar certo esse negócio de rodar bolsinha não Que essa sua cara feia aí você não deve conseguir nem dar desconto Vamos lá, nerd Por que você acha que você seria um bom colega de quarto pra mim? É, então, é porque depois que minha avó morreu Eu fiquei muito sozinho e precisando de um amigo Sua avó morreu? Ih, você acreditou? Você é louco, eu tenho logo que anotar isso pra usar com as minas, mano Elas vão ficar tudo Ai, tadinho dele Por que você quer ser meu colega de quarto? Não quero Então por que você tá aqui? Não tô Eu tô te vendo atrás da cortina, imbecil Ah, aí não vale Comigo a vagabundagem não vai ter vez não, vagabundo Tá ligado, rapaz? Você vai viver num regime militar, vagabundo Vai ser 26 flexão de manhã, vagabundo 47 agachamentos pela tarde, vagabundo Um copinho de café é um prato com feijão Quero ver se você não vira homem, vagabundo Quero ver Falou igualzinho o meu tio que bate na esposa Por que você quer ser meu colega de quarto? Eu não quero porra nenhuma de você, não Eu sou o chupingore da porra Por que você acha que vai ser um bom colega de quarto pra mim? A pergunta certa é Por que você acha que deve ser o meu colega de quarto? Você vai ser o meu colega Eu vou ser seu colega e você vai ser o meu E aí? Então, por que você quer? É o seguinte, meu parceiro Eu vou querer um quarto só pras minhas correntes, tá ligado? Uma suíte pra mim e mais dois quartos só pras minhas camisas de time da Juventus E você tem tudo isso? Não Então por que você quer? Porque eu posso, né? Tá ligado? Não, você não pode Próximo! Não, não, um quarto só tá bom, tá ligado? O plano é o seguinte... Peraí Alô, Neto? Ô, mãe Seguinte Quer ser meu colega de quarto? Neto Eu moro em outro estado, mano Ah, é, né? Não demorou então, tchau Alô? Neto? Neto? Oxi, desligou Ah, quer saber? Eu tenho coisas mais importantes pra fazer Como botar ordem nessa casa? Cada um de vocês vai fazer uma coisa que minha mãe fazia Você! Vai pra cozinha Ah, tá bom, seu machista Só porque eu sou mulher eu tenho que ficar na cozinha, né? Ah! Você! Você vai limpar a casa Começa pelos quartos Ah, não, fi Eu não quero... Tá bom, tô indo aí E você, vó? Você vai recolher o lixo da casa e jogar fora Tá bom, eu levo o vô junto Vamos, velho Vai fazer o que que você saca aí, hein, velho? Enquanto isso, eu vou gerenciar tudo Começando pela cozinha Ah, tri Ah, tri O que você tá fazendo? Você não sabe abrir uma geladeira? É, eu nunca precisei abrir esse troço A mamãe sempre deixou a comida pronta na mesa pra gente comer É assim que abre, ó Aí, ó Você vai pegar esse frango aqui Esquentar ele até descongelar E enquanto isso, você bota o ovo na panela E faz um omelete, beleza? Só isso? Só isso Vai embora logo Eu cuido daqui das coisas Vai fazendo aí Que enquanto isso eu vou lá ver o que o meu pai tá fazendo Tá Eu vou esquentando o frango Enquanto eu boto o ovo na panela Se eu fizer mais com isso, eu vou cagar nessa panela Me ajuda, velho Ô, meu Deus Para de correr O que você vai fazer aqui seu soco aí, mulher? Para Já tá recolhendo o lixo com o vovó? Eu tô tentando, meu filho Tá bom Vai tentando aí que eu vou ver o que o meu pai tá fazendo lá em cima Tá bom Agora eu sei como é que minha mãe se sente Tudo eu nessa casa, mano Aí, senhora Já tamo terminando aqui Já, já a gente vai lá dentro Fazer seu quarto secreto de estado masoquismo, beleza? Ótimo Viu assim, menino? Deixa só eu achar a chave aqui da foda frente Cadê? Calma aí Aí Senhora, isso tudo é chave nova da casa? Não, não é, menino? Você é burro? Aqui é a chave da casa antiga Aqui é a chave do quarto de netinho Aqui é a chave da gaveta do quarto de netinho Aqui é a chave do meu cofre Aqui é a chave do quarto da tia Arleide Aqui é a chave do quarto do papai Aqui é a chave do quarto da mamãe Aqui é a chave do... Não te interessa mais Tô indo, viu? Vou abrir a porta aqui Ai, ai Minha casa nova tá linda Tirando as coisas fora do lugar Um bocado de caixa Um negócio que não tem luz Aquilo ali quebrado e... É! Em uma escala de 1 a 10 Como você descreveria a leveza dos seus pés? Sendo 1 macio igual um gatinho E 10 como um bando de paulista pulando ao redor de uma piscina Um bando de paulista? Essa é a sua resposta ou você não entendeu a pergunta? Que? Você é ou já foi dançarino de salsa, dançarino de dança folclórica irlandesa ou dançarino de break dance? Eu só danço em cima da vagabundagem, rapaz Qual é o sexto gás nobre? Quê? Ué, você disse que você é nerd, agora responde qual é o sexto gás nobre? Radônio Você tá perguntando ou você tá respondendo? É... Respondendo... Respondendo! Qual produto você utiliza pra limpar suas correntes? E isso te interessa... Por quê? Me interessa porque eu tenho alergias... E muitas... E eu também não quero pegar tétano... Você passou pra segunda fase do coleguismo de quarto, meu parceiro... Eu sempre soube, vagabundo, que eu ia estar entre os três... Não, não, não... Eu disse que você não passou... Ah, vagabundo... Porra, é que eu sou meio surdo, porra... Uma vez zero zero no meio da operação... Deu um papapoco do meu lado, vagabundo... Fiquei surdo do ouvido, vagabundo... Mas é isso aí, vagabundo... Tô rindo, viu? Eu não te perguntei nada... Maquinha! Não! Entra logo no saco, véi! Peraí! Ele mandou eu jogar o lixo fora junto com você... Peraí, que eu não tô entendendo é nada que vocês tão fazendo, oi! Entra logo! Ah, agora, além disso, eu não tô vendo é nada! Pronto! Agora é só colocar você aqui dentro e jogar lá fora! Ah! Ô, fi, acordar o pai assim é sacanagem, oi! Sacanagem é você! Ao invés de tá limpando o quarto, tá dormindo aí! Ah, é que eu entrei nesse quarto aqui e vi essa cama tão gostosa, oi! Tive que tirar um cochilo! Ó, começa limpando os móveis! Pega esse pano aqui, molha ele, torce bem, viu? É pra torcer bem, pra você não molhar os móveis e estragar! Vai fazendo aí, que enquanto isso eu vou ver como é que tá... Entendi, entendi! Molhar e torcer, tá bom? Tá bom! Vou molhar! Agora eu vou torcer! Vai, pano! Vai, pano! Pano! A rua cai! A chuva inunda! Ô, pano, eu vou comer a sua bunda! Como é que ela é assim, não? Não sei como é que minha mãe aguentava, só tem gente... Que isso, vó? Tá pesado desse jeito? Tá muito pesado mesmo! E por que que você não pediu ajuda pro vô? Ué, tá pesado assim por causa dele! Ô, ô, ô... Ué, agora pelo menos eu tô enxergando, né? Que isso, vó? Você colocou o vô no lixo! Ixi, ainda tô surdo! Sacanado! Você não mandou eu recolher o lixo e jogar fora junto com o seu vó? Mas eu falei pra você levar ele junto pra ajudar a senhora! Ah, mas você não explica as coisas direito! Meu Deus do céu! E cadê a comida, hein? Não tô sentindo cheiro de nada! Ai, ai, como eu amo minha casa nova! Netinho, pega! Não tem mais netinho, né? Pronto, aí, ó... Esse aqui é o banheiro... É, uma pergunta, mano... Você costuma ser regular? Como é, amigo? Tipo, você sempre vai na mesma hora? É... Eu acho que sim, tá ligado? Não vai dar certo se você não souber a hora, meu parceiro! Que horas é que você caga? Meu irmão, eu vou quando eu preciso, pô! Não, não... Qual foi, né? Aí, ó... Aqui é o banheiro e é isso aí! É, eu tô ligado! Eu já caguei nesse banheiro aqui, viu? Ótimo! É, então... Que horas você costuma ir no banheiro? Todos os dias, 8 da manhã, pontual, igual uma cabra! Beeeee! É, então... Não posso te dar 8 da manhã, não... Mas eu posso te dar 7h45! O que você acha? Demorou! Aí, ó... Banheiro... Da hora, da hora! Que horas você costuma utilizar o vaso, meu parceiro? Toda hora é hora, meu parceiro! Quando eu não tô na rua arrumando uma corrente, eu tô dando uma cagada a mil graus! Então, de manhã, você consegue segurar até as 8h20? Eu sempre tô segurando! Que nojo! Depois de muito tempo e testes incansáveis, eu finalmente... Só não precisava enfiar uma câmera na bunda da gente, né? Na minha, não! Ih, só na sua, hein? Eu não fiz isso aí, não, hein? Então, quem foi? Ih, tão botando na sua bunda sem você saber que papo, hein? Continuando pro que eu tô falando aqui... Depois de muitos anos, muito tempo, muitos testes... Eu finalmente escolhi um de vocês pra morar comigo! E o escolhido é... O que é que tu quer fazer aí, eu sou maluca? Ué, tô botando o ovo na panela que você pediu E por acaso você é uma galinha, é? Era só pegar o ovo da geladeira, abrir ele, colocar na panela e fazer um omelete E o frango, descongelou? Ai, não descongelou ainda não Eu tô um tempão aqui esfregando, tentando aquecer ele, ó Meu Deus, era pra você descongelar usando o forno ou micro-ondas Ah, mas você não explica as coisas direito Mas qual é o problema de vocês, hein? Vocês não entendem nada Tomara que meu pai pelo menos tenha limpado as coisas Uma vez o pano, sempre um Que que é isso, pai? Você não limpou nada ainda? Não, ai, eu torci, torci, torci pra esse pano aqui Ele ainda tá molhado? Quer saber? Eu vou trazer minha mãe de volta, eu não aguento mais Mãe? Tá fazendo o que aí? Você não ia embora? Ia, mas o mendigo não deixa eu sair de casa? Me dá 50 reais aí que eu vou embora Eu não, ainda bem que você não foi embora A gente não consegue viver sem você Ai, que lindo O que mais? E eu agradeço muito por tudo que você faz por nós Agora eu sei o tanto que é difícil De nada, meu filho O que mais? Mais o quê? Só isso, ué? Só isso? Isso que você tem pra falar pra mim? Eu vou embora Opa, não dei mais nenhum passo, hein? Ah, já sei, 50 reais, mas eu não tenho Hum, que pena, então não vai passar agora Quer saber? Guilherme Yuri, eu volto Mas se eu voltar, vocês vão ter que me dar valor Claro, eu te dou todo o valor do mundo, mamãe Ô moça, fala pra ele que não precisa ser todo o valor do mundo, não 50 reais já dá pra liberar, senhora Eu não preciso mais disso, não Guilherme Yuri, eu tô voltando Mas você e nossa família vão ter que me ajudar Eu quero a ajuda de vocês É, vai querer nossa ajuda? Tá bom, você que sabe Vamos embora Ah, não foi hoje que eu consegui comprar minha pinguinha, hein? Netinho O que é, mãe? Veio implorar pra eu me mudar pra sua casa nova, foi? Não, Netinho, é porque eu sem querer trouxe a droga do seu Super Nintendo aqui comigo Faça o favor de me pegar essa tralha, viu? Tchau Vemaria Qual é o otário? Quem era? Era minha mãe Eu tenho que pegar uns bagulho na casa dela Vocês vão comigo? Não tô fazendo nada Nem eu Lá vai ter comida? Não tem comida Calma aí, vocês ficam aí que eu já volto, demanou? Lá, ó, tá Pô, vai ser da hora nós morando junto, né? É, vai ser massa a família Você é louco, família Isso aí vai ser duca Arreio Ei, tá bom Tá ouvindo? Viu, então, mãe Muito obrigado Foi muito bom morar com você Viu, tô indo embora Eu venho aqui toda noite pra comer uma janta Valeu Não vai vir nada, Netinho Você tá pensando que aqui é o quê? Um restaurante de luz? Aqui tem cara de restaurante italiano Eu entendi, mãe, entendi Você tá com raiva Não quer que seu filhotinho saia do ninho, né? Filhotinho? Você tem mais de 20 anos, Netinho E outra coisa Não é você que tá saindo, não Sou eu Vai embora, pelo amor de Deus Tá bom, eu venho morar com você Tá feliz, sua velha maluca? Espero que esteja Porque você tá arruinando minha vida É, família Não vai dar não Vou ter que morar com ela, pô Beleza, comédia A gente ouviu tudo, tá ligado? É E aí E aí que a gente não vai morar mais junto, né, otário? Moleque, otário Moleque, lixo, mano Depois vocês me ligam, pô Não vai ligar, né? Meu Deus do céu, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei, Netinho Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Cadê, cadê, mãe? Onde, quando? Cadê? Eu mato o casseto na porrada Eita, porra É isso mesmo, mano Netinho, eu ganhei, Netinho Ganhei uma viagem com tudo pago Com um acompanhante pra Cancú Cancú? Que? É, Cancú, Netinho, no México Você é burro, é? Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih E aí é só pessoal, é só, é só isso, valeu, tô vazando. Porra, nem queria roubar hoje, eu pra lá. Mas vamos roubar, né? É claro que nós vamos roubar, vamos logo. Correio! Eu vou perder meu voo, meu Deus do céu, vou perder meu voo, meu Deus do céu, vou perder esse voo, vou marcando com o meu Deus, meu Deus, nunca vou arrumar o voo, vou marcando com o meu, vai, vai, entra, rouba do cacete, vai, entra, 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 entra. Entrega! Se demorar mais dois minutos, eu vou esfregar esse pacote no meu saco, hein? Entrega! Diabo de mal! Vai, vai, sai, 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 cai, sai, 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 você me entrega, vê esse menino! É pra isso que a gente recebe, né? Que o Duna é cachorro mordendo canela É velha derrubando a gira Agora eu quero ver tu Peguei da porra Tinha que fazer o que hoje mesmo? Ah! Ô, ô, mulher Que me deixa na bota do pé Au, ah, como au Ela suga que eu fiz Ai, moço, pelo amor de Deus, moço Eu perdi o voo, moço Pelo amor de Deus, me fala que não, moço Não Graças a Deus, moço Pelo amor de Deus, você salvou minha vida, moço Muito obrigado, moço Nem salvei E na verdade, senhora Eu não tô nem aí Toma aqui, moço, vá Pronto Ai, meu Deus, eu vou pra Cancun Ah! Música do Titanic, moleque Você tá louco Eu sou picarassobio Se liga Foda Eita, porra Eeeeh Porra Tô sentindo uma atmosfera hoje aqui na casa diferente, tá ligado? Frequência de ar, de desgraça Tá diminuído hoje Tá de fuder Gostei, gostei Mamãe? Toma, senhora Valeu essa menina, viu? Muito obrigada, viu? Você é uma mão De nada, senhora A senhora tá viajando sozinha, solitária? Como é que é? Não, menina, toque aí com meu filho netinho, netinho Netinho? Netinho? NETEHÃO! Mamãe? Não Mamãe? Ah, também não Mamãe? Porra, cadê mamãe? Hum? Ué Minha mãe viajou sem mim? Minha mãe viajou sem mim! Eu vou comer seu culo no uno, eu vou comer seu culo no uno Hoje eu te empurro tudo Tu vai pra outro mundo Eu vou comer seu culo no uno, eu vou comer seu culo no uno Ué, chupão A véia deu a letra, hein? A casa vai ficar vazia Vamos meter a dança? Como é que é? Ih, vamos, vamos, tomara que tenha muitas coisas valiosas e caras lá Valiosas e caras é a mesma coisa? Doente E aí? O que é que você acha? Não, demorou Vai ser isso mesmo O que é isso aí que ele tá fazendo aí? Tudo que ele faz é por sinal, tá ligado? E aí é isso, essa é a brisa É, como é que você entende essa parada, mano? É que ia entrar demais no meu rolê já Meu Deus, um Play 3 Cadê? Ali, ó Puxa Eu vou roubar aquele Play 3 Esqueça tudo Ah, tem ele tá ligado, hein? Eu acho que tem alguém aí Ih, então molhou, então Você não disse que não ia ter ninguém? Não, eu disse que iam viajar Eu nunca disse que não ia ter ninguém Tá de sacanagem, né? É não, jamais O que é que ele disse? Ele disse que eu sou burro Esse maluco tá falando alguma coisa O que é que ele tá falando? Ele falou que minha mãe era puta É a sua mãe que é, o arrombador Vamos embora, vamos embora Eu falei que ele tava falando da mãe Eu falei, ó Você Olá, senhorita, tudo bem? Queres uma bebidita? Ai, que sol maravilhoso, que benção Obrigado, viu? Gostoso, lindo, bonito De nada, senhorita Qualquer coisita, só pedir pra nós Que nós chegamos Qualquer coisa? Sim, senhorita Qualquer coisa Então, esse menino Você pode tremer a sua tetinha direita Igual o Terry Crews? Claro, senhorita Igual o Terry Crews Sim Sim Ai, que tudo Meu Deus Eu amo esse lugar Lindo, de bonita Agora vai embora, viu? Vai, se pique, se pique, se pique Eu tenho que ligar pro meu filho, netinho Tá falando, senhorita Cadê meu celular? Cadê meu celular? Diabo, perdi meu celular Quer saber? Tá atirando, né? Não, na moral Eu sou o homem da casa Se quiser invadir Vai ter que bater de frente com o pai Bora, cadê? Cadê? Pode vir aqui, bodybuilder Pô Cacete, porra Porra, vou pegar em gol Você vai me... Porra de vassoura Cacete, porra Não tão aqui, né? Não, eu vou achar Eu vou catar Meter o pé, né? Não, pode pá Que eu vou achar Que ninguém vai de minha casa assim, não Ai, ai, que dia lindo Será que o netinho tá vivo? Netinho morreu? Não, o netinho tá vivo Ai, ai E se ele não tiver? Netinho! Tô rindo, netinho! Dezenove, noventa e nove, senhor Uhum Toma aí, ó Vinte real Muito obrigado Próximo! Sim, minha filha E aí, meu troco? Senhor, mas é apenas um centavo, senhor E daí? Senhor, o senhor tá de brincadeira com a minha cara, não é? Minha filha Eu tenho cara de quem tá brincando? Atrapalhando o trabalho de todo mundo aqui só por isso Pessoas morrem por um centavo! Ah, é, senhor? Tá bom, então, peraí um minutinho Segurança! Pode vir aqui buscar esse animal que tá bem aqui Não, demorou Pode pá É isso mesmo, não pode ficar com essa bolsa Compre aí, vai tomar no cu Ih, tem um moleque andando na rua ali sozinho, ó Como é que é? Você quer mamar ele? Mamar? Não vou fazer isso não Vocês estão estranhos, hein? Não vou fazer isso não Ah, tá Roubar ele Não, roubar eu quero É, roubar também quero, é isso aí Comir o menos só é o crime todo É, demorou, é isso aí mesmo Vamos lá, segue ele Vamos ver onde esse idiota vai Meteu um roubinho hoje É, tô tão emocionado Liga esse carro logo, rapaz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Marcha, marcha nessa lata Ela marcha Opa, passarinho ali, que bonito, né? Azulzinho, né? Amarelo, verde Desse daí, rapaz Preto também Roda Ih, o moleque tá correndo, ó Por quê? Ah, ele deve ser atleta, o Zen Bolt, né? Que fala que corre pra caramba Esse moleque é rápido, ele vai ser bom, hein? Ih, que parada é essa aí? Esse pá ele tá mandando a gente tomar no cu Não, 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 ele tá falando aí que o moleque esse pá correu porque viu nós É, faz sentido esse barulhinho Claro que faz sentido, maluco, é visão demais, bora, bora Será que ele troli? Sei lá, só sei que quem não vai entrar sou eu É, eu também não vou entrar não, hein? Eu tô de boa Olha aí, maluco do sinal Ele tá falando que vai comer a sua mãe, hein? Que que ele disse, hein? Não, não Porra, visão isso aí que você falou, hein, mano O que que ele falou, eu não sei Vai revolucionar, mano Uma puta, o que que ele falou? O cara é muito zica na falação O que que ele falou, que eu não sei Eu não entendo Ele fica assim e assim Maluco, por que que você trouxe um cara sem comunicação Pra fazer um roubo com a gente? Porque esse maluco aí é muito foda, mano Ah, ele é foda por quê? Porque ele nunca entregou nenhum parceiro Ele fez um voto com a vagabundagem Olha a cara dele de filha da puta Ele cortou a própria língua E comeu a língua no dia seguinte E nunca mais falou E aí, a língua tem gosto de quem? Ele disse que tem gosto de frango Tô indo, netinho Vou te salvar, netinho Tô indo, netinho Tô indo E aí, a gente Mulheres Puta, dinheiro Que que foi? Que que foi? Maluco, eu não tô te entendendo Eu não sei Eu não sei ler sinal Eu não tô Você fica assim, assim, assim Você é o que, Naruto? Porra E aí, como tá aí? Não ligou pra fumaça, não Eu já falei Eu não entendo, arrombado Porra O que que chamou esse maluco? Porra, o idiota que a gente ia roubar tá bem ali Como é que tu não viu? Por que? Eu não entendo ele Essa ali é a casa que a gente ia roubar? Exatamente Agora que a gente vai roubar ele E a casa Agora o bagulho vai ficar sincera de verdade, meu parceiro Eu vou detergentes Ele vai se fuder quando eu tentar entrar aqui Nem tá ligado Você fica aí Qualquer coisa você grita Demorou? O que que ele falou aí? Ele falou que tá de boa Ele vai gritar Como é que ele vai gritar se ele não fala? Ele disse que ele vai gritar Ele não disse que ele vai falar Ele vai gritar Ele vai falar Se ele grita, ele não fala Porra, vamos lá O que que ele tá porrando? Vai dar medo Vai dar medo É isso Vai dar medo Eu sei que você fala escondido, viu filho da puta Vai gritar, hein Aí, otário Sabemos que você tá aí Mentira, nem tô E vou cair nessa E a gente sabe que você tá sozinho Sofreu Meu almoço preto Filho da puta Filho da puta Ai, meu almoço Ai, minha cabeça Ai, sua cabeça Ai, seu almoço Ai, seu almoço Ai, meu almoço AAAAH! Aaaaaaah... Ai, que piota, porra! Humm! Agora eu vou roubar! Ahhhh, hehehehehe Hhehehehe Música Música Foi mal Tirei mano Tá maluco Tô não, tô te salvando Esse moleque do caralho, vamo pegar ele na porrada Vamo matar ele Tem que pegar, lá lá lá, não me pega Vamo Vamo Se fuder, vocês são mais burros que eu, na moral, papo reto! Vem! Vem, Ataro! Pode vir! Vem comigo! Vou pegar ele! Vou pegar ele! Vai! Levanta! Levanta! Porra! Vocês são os ladrões mais burros do universo! Puta que pariu! Caraca, eu tinha um carrinho no meu burro! Não, moleque! Quando eu pegar ele, ele tá fudido! Quando eu pegar ele, ele tá fudido! Não, quando eu pegar ele! Calma! Ih, aí, aí! Quem chegar por último lá em cima vai mamar o padre! Peraí, peraí, peraí! Falou, seus broxas! Esse moleque é fila da puta! Esse chupingole do caraca! Fudei dói essa escada aqui, ó! Rapaz, olha isso aqui! Testa aí você! Vai lá, sobe lá, sobe lá! Vai lá, sobe lá! Vai lá, sobe! Sobe, sobe! Devagar! Devagar, papo! Se cair em cima de mim, eu tô fudido! Agora que a gente passou por essa armadilhazinha dele aí! Ni nada, ninguém nunca vai segurar a gente! Você acha mesmo que essa armadilhazinha vai segurar a gente? Essa portinha vai segurar a gente? Olha esse cara, mano! Mulan do caralho! Vai lá, vai lá! Vai e te dança! Arromba a porta, porra! Vai! Ou então você pega só na maçã dentro! Porque ele não deve ter trancado, né? Essa escada de merda aí já tava fudendo com tudo! Ah, boa ideia! Olha esse cara! Vai, bota a mão na porta, bota a mão na porta! Eita porra! Se fud... Isso aí não foi nada não, rapaz! Deixa eu tentar agora! Se liga! Olha o outro! Eu me fodi! Mulerdão, moleque! Polícia, perdeu! Caralho, policial 07! Você tem maior sexto sentido, né cachorro? Ah, tá ligado, né cidadão? Eu sinto cheiro de vagabundo, ó! A quilômetros, rapaz! Vagabundo aqui passa mal! Nem não, vagabundo! Mãe? Ah, não me diga, Netinho! Que folhaçada é essa? Eu fico um dia fora de casa e você já me arruma dois ladrão e um idiota! Você é irmão Gó Piquinho! Oxe, já voltou? Foi? Não, não foi culpa minha nada disso aqui que tá acontecendo não! Vai falar que a culpa é minha? A culpa é sua, Netinho! Entra no quarto que eu vou te amassar! Eita porra! Sofri! Boa! Oi! Pra amanhã? Como é que é? Eu ganhei! 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 Não, eu sei mais! Pai, você fique quieto aí em casa que eu vou no salão ficar bem bonita de linda! Ei! Pera aí, coroa! Eita, pera aí! Calma aí, calma aí! Que é? E o Natal? O Natal a gente vê depois, Netinho! Tchau! É, Papai Noel, não foi dessa vez que deu pra você! Da última vez mesmo aconteceu isso aí, ó! Você tá maluca, tiozinho? Mandando eu sentar no colinho, rapá! Tá doido? Pera aí, rapaz! Você entendeu errado! Eu sou do Papai Noel, pô! Que Papai Noel que é, rapaz? Eu nem sei quem é meu pai, tá maluca! Pô, rapaz! Eu só queria saber qual é o presente que você quer! Presente? Ah, o presente que eu quero é sua morte! Pega, Douglas! Vai, pega! Pera aí! Minha mãe disse que só voltava de noite? Já sei! Próximo! Tá aí, ó! Senhor, o senhor quer tá doando uma moedinha pro nosso caixinha de Natal? Não! Senhor, é só uma mísera moeda, não vai te fazer falta! Vai sim! Senhor! Aqui a gente trabalha 12 horas por dia pra fazer o melhor trabalho possível pro senhor! E o senhor não pode dar uma moeda pro nosso caixinha de Natal? Não! Pfff! Mas, senhor, repense bem! Vai ajudar muito! Pessoas morrem por uma moeda! Meu parceiro, aqui é assim! Ninguém dá nada pra ninguém! Por isso que o Papai Noel passa mal! Ho, ho, ho! Esse rapaz ganhou presente esse ano! Ih! Olha o bambidinho querendo roubar minhas coisas, tiozinho! Não! Você entendeu errado, cidadão! Eu tô colocando presente aqui, não tô colocando no saco não, pô! Tira agora minhas coisas do saco, rapaz! Eu já falei que não coloquei nada no meu saco não, rapaz! Só se for nesse aqui, rapaz! Esquece esse saco aqui! Ih, tiozinho! Ladrão! Ladrão! Não sou ladrão, rapaz! Ladrão! Isso, eu chamo a polícia e os caras vão me prender também! O que que eu faço, pô? A galera da Quebrada tá acostumada com gente invadindo casa pra levar as coisas, não pra deixar as coisas! Ih! Acorda! O que foi, ônibus? Aquele moleque ali andando sozinho, moscando no meio da rua! Ih, esse ano tem Natal, hein! Vamos, 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 vamos! Liga o carro! Liga o carro! Ih, 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 ih! Oi, suas pobres! Ah! Que viva sempre aparece, não é mesmo? Olha, eu quero ficar lindíssima de bonitíssima porque eu vou viajar pro Mexicu, meninas! Mexicu? Mexicu? Mexicu, mulher! Tá chique, hein? Mexicu, mulher! Vai quando? Vai amanhã, menina! Mas eu já tô me preparando e tenho que chegar lá arrasando! E o Natal? Vou comemorar lá no Mexicu, né? Não é bom mesmo, né? É, porque eu ouvi falar que o Papai Noel daqui tá cheio de B.O. nas costas! Queria ter algo nas costas também! Verdade! Ó, minha irmã mesmo teve um caso com esse safado aí! E teve mesmo! Filho, senta lá no colinho do papai! É Papai Noel, não é? Ho, ho, ho! E aí, menino? Você é meu pai? Eu não? Sai fora, rapaz! Foi um babado, viu? Passada! Vem cá, mulher! O que você acha da gente platinar, nevou? Eu acho que eu vou chegar arrasando no Mexicu! Isso sim é Natal, pô! Pô, esse mano que você trouxe aí é mó quietão, né? Ele não fala a nossa língua não, Tchongão! E ele fala o quê? Caraca, cuspiu barras, hein, meu parceiro! O que ele falou? Ele disse que sem planejamento a gente não vai roubar nada! Que planejamento, maluco? E aí, menino? Que que você achou? Uma bela merda! É, eu acho que esse cabelo aí combina com o Tatisac 2016, vai! Ah, eu também, viu? Tava ruim! Ai, parece que piorou! Tô parecendo a professora Guinetinho, aquele idiota! Hum, já sei! E se for uma cacheada fatal? Seu cu no meu pau! Você também tem pau? Ih, qual foi? Acho que esse maluco tá mandando... Eu me fudei, hein! Não, pô! Ele disse que se o moleque estiver sozinho vai ser mó fácil! Ah, tá bom! E como é que você sabe? Eu falo a língua dele! Duvido! Ah, essa duvida? Duvido, sim! Ah! 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 Acabou de falar que vai dar uma mamadinha na gente! Ah! 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 Mulher! Que me entende na puta do pé! Ah! Normal! Ela suga a cabeça no cão! Ninguém precisa de padrão! Cada um com a sua beleza natural! A maquiagem é pra quem quiser! Ué! Mas isso não é coisa de mulher! É pra quem quiser! Pra quem quiser! Fica em luz de quem quiser! Cabelinho! Vagabundo! Tá comendo é todo mundo! Já acorda de pauzulinho! Sai passando um pinto em pinto! Ela bebe e fuma e senta demais na cama! Ela manda um mortal pra trás! Traz! 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 O iPhone! E meu bem! Acordei bolado! Não! Tá tudo bem! E aí? Quem que vai entrar lá na casa pra saber se ele tá sozinho, hein? Eu não vou! Eu falo que não vou! Eu também não vou, não! E aí, maluco que falou tua língua! Vai lá! É! Você mesmo! É! Tu acha que eu te trouxe aqui pra quê, hein? Pois é! Pois é! Vagabundo! Safado! Sujou meu pau fone de cocô! Caralho! Cês viram a porra de um vulto lá atrás? Eu não sei o que é, mas com certeza não é o Papai Noel! Aquele gordo safado ia fazer mais barulho! Esses crianças vão ficar sem presente! Meu saco, rapaz! Puta que pariu! Me atoca, porra! Ah, não! Aí fudeu! Acabou, Natal! Acabou! Tem alguém aí? Eu tô armado, hein! Eu disse o que? Ele disse que o moleque mora com a mãe, tá sozinho! A mãe é uma gostosa e não tem homem em casa, tá ligado? E tem muita coisa pra roubar! Foi isso que eu entendi, não foi? Mas ele disse Cleiton! E você acha que Cleiton significa o quê, rapaz? Eu sei lá! Ó, se essa operação der certo, vocês vão ganhar algo maravilhoso! O quê? Algo de encher a boca! Algo muito bom! O quê, pô? Minha pica! Graçadão você, hein! Vamo logo! Bora, vamo, vamo! Esse cara ia ganhar a minha pica! Vamo logo! Ah, vai indo aí que eu vou dar uma mijada aqui, ó! Vou botar o... Vai pra porra, mano! Nossa, Cucu! Essa camisa aí tá bem amarrotada, hein! Ah, é porque ela tava no armário! E por que que você tá usando ela então? Pra ela fazer como eu! Como você? Sim, você me come! Mas eu não tô falando disso, eu tô falando que é pra ela fazer igual a mim! Não, eu entendi! Mas como assim fazer igual a você? Pra ela sair do armário! Puta que pariu! Você usou essa roupa escrota toda amassada o dia inteiro só pra fazer essa merda de piada? Foi! Nossa, incubada! Ainda bem que você é cabelelelo! Porque se fosse comer diante tava sem nada pra comer e colocar na boca! Que nada, menine! Eu sempre tenho algo pra colocar na boquinha! Vou falar nada não que eu já coloquei coisa nessa boquinha também! Pronto, maluco! Vai lá pela cozinha e olha! Entendi nada! Vai logo! Eu sei o que você fala, vou filha da puta! Ainda bem que eu sempre ando com isso aqui no meu bolso! Hum? Hã?! Mete o pé daqui, seu animal imundo! E aí, como é que foi? Caralho! Você ablou muito, hein, meu parceiro? Só não entendi porra nenhuma. Cala a boca. Vai lá ver onde é que o outro tá lá fora, que ele não voltou nunca mais. Reclamar lá na cara do caralho, porra. Que mijada boa da porra, meu irmão. Ora, 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 zero, zero. Ganhamos um vagabundo de presente natal, rapá. De gobel, rapá. Bora, rapá. Uai. Ah, acordou, pela adormecida. E aí? Ô, menine, seu celular notificou, viu? Ah, tá bom, vamos ver. Peraí. É o quê? Ai, fala logo, mulher. Que drama. Minha Nossa Senhora da empadinha recheada. Meu voo pro México é hoje, menino. Eu olhei errado. Volta aqui, você ainda tá feia. E aí, ele não tava lá, não? Porra, maluco, tô ficando com raiva de você, hein, porra. Filadava. Ô, peraí. Tô fudido, cara. Tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Né, tio? Eu olhei a data do diabo da viagem, né, tio? Caralho. Mãe, os caras, mãe. Ai, vamos. Você pintou o cabelo? Cai na boca, né, tio? Vamos logo. Peraí, mãe. Oxe, calma. Vamos, né, tio? Vamos atrasar, né, tio? Satanário. Parou, minha tia. Ai, diabo. Eita porra. Ai, sai na frente. Vai. Ai, meu Deus. Eu vou atrasar. Eu vou atrasar. Ah, mãe, peraí. Parece que agora sou eu e vocês, né? Tô, cara, vai me pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ai, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ah, filho da puta desse moleque. Amigo, eu não quero nem saber, só quero que você suba lá. Lerão. Mulan, que burro. Falou, camarada. Falou, otários. Moleque do caralho, eu vou te pegar. Vai ficar me zoando, hein? E aí, você vai me pegar ou não? Vou catar ele, vou. Vem, porra, vem. Dois imbecil. Eita porra. Olá, senhora, com licença. Observei que a cadeira do seu lado tá vazia. Posso estar realocando o passageiro pro seu lado que te achou bem gostosinha? Ah, não, menino, não tá vazia não, viu? Essa aqui é a cadeira do meu filho, Netinho. É mesmo, é senhora? E cadê seu filho, então? Ah, Netinho, ele foi no... Netinho? Netinho? Net? É, eu esqueci ele em casa. É, a senhora quer que eu ligue da polícia? É, não precisa não, essa menina. Netinho é quase adulto já. Ele vai conseguir se virar, viu? E aquele passageiro pode vir aqui no seu lado. Não, sai aqui. Tu se fudeu, menino. Calma, família, que é a pisade, porra. Na moral, eu vou ver a gente ouve vocês. Bora, você, deita no chão, vagabundo. Não, seu mais aca... Quer tomar uma apasada? Ah, bom. Bora, documento de geral na minha mão, vagabundagem. Vamos, vamos. E você, vagabundo? Não, meu documento tá no quarto, dentro da carteira, senhor. Tá buscando, rapaz. Lugar de identidade é no bolso, vagabundo. Não é no quarto, dentro da carteira, não, rapaz. Não, senhor, mas aqui é minha casa, né? O senhor caralho tá preso, rapaz. Ô, senhor, sacanagem, preso no meio do Natal, porra. Por acaso, vagabundo deixa de roubar porque é Natal? Não. Não deixa, né? Ô, senhor, mas eles que estavam roubando minha casa, como é que é? Não interessa, vagabundo, o que eles estavam fazendo. Não interessa que eu pedi um documento e só você não tinha, rapaz. Tá preso. Tá fudido, maluquinho. É, fudeu. Fecha, fecha. Olha a bomba. Ih, rapaz. Ué, trocou de time e fui. Cala a boca. Ih, ah, eu. O que é que tem aqui dentro dessa merda? Tem pedra, é? Vem se toma cuidado, ô idiota. Vem cá. Algum de vocês viu meu protetor solar por aí? Que, mano, é protetor solar, maluco? A gente vai pra São Paulo, parça. Não tem nem sol lá, irmão. Você só vai ficar todo lambuzado com aquela porra. Ah, eu não me incomodo de ficar com minha cara toda lambuzada se for pra eu continuar novinho. Ih, que papinho é esse, nerd? Tá legal. Aí, mãe, muito legal sua avó pagar uma viagem pra São Paulo pra nós tudo, mano. Lá tem várias correntes. É, legal mesmo. Ela viajou pro interior e disse que não queria nenhum vagabundo na casa dela. Principalmente esse aqui. Ô, na moral, mas ninguém viu meu protetor solar, não? Porra, eu acho que eu vi isso aí lá no banheiro, hein, mãe? No banheiro? Ah, então deixa pra lá. O mano grandão tá tomando banho e ele disse que se eu entrasse lá ele ia pegar meu óculos e enfiar no meu terceiro olho. Que nada, pô. Ele tá brincando. É só você entrar lá, sair, entrar rapidão sem olhar pra nada que não dá nada, pô. Tem certeza, né? É lá com a bolsa da feia de porra, carrega a minha quadrada. E aí, os idiotas tão tudo aí? Porra, tá muito apertado, porra. Foi o que eu disse pra sua mãe ontem. Cala a bolsa, porra, vai tomar no cu, porra, vai. Opa, que agredite. Eu tô suave aqui, tá ligado? É, então bora, motorista, marcha, caralho. Pois não, senhor. Meterei a marcha. Pera aí, rapaziada, cadê o nerd? Eu tô aqui, viu? Não acha que vai se livrar de mim tão fácil assim não, hein? Ih, demorou, meu piva. Tá confortável aí, né? Aí sim, bora, motorista, marcha, caralho. Marcha, então. Cintinho de segurança, né? Sempre bom, tá ligado? Ih, pera aí, pera aí. Meu celular tá tocando, hein? Calma aí, calma aí. Ai, pera aí, esqueci meu protetor solar. Pera aí, eu vou sair. Daqui a pouco eu volto. Calma aí. Vai sair. Hum. Porra, bora embora, porra. Vocês me esperem, hein? Calma aí que eu já volto. Ai, ai, ai. O quê? Qual foi? Aí, rapaziada, adiantaram o nosso voo, porra. Vai, motorista, marcha, caralho. Mas e o garoto que saiu? Vai, motorista, porra. Vai, caralho, não adianta, porra. Finalmente consegui pegar o meu protetor solar. Quê? Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ai, que droga. Isso nem é um protetor solar. É o Super Repelex Kids Gel. Que merda. Merda. Não. Tenho nada a perder que se foda também. Já sei. Vou ligar pra eles. Merda. Meu celular ficou na marra, mano. E a chave de casa também. Puta que pariu. Opa. Ainda bem que eu não fechei o portão direito, né? Como eu sou burro. Puta que pariu. Meus amigos viajaram sem mim. Minha avó tá no interior. Eu tô completamente sozinho. Eu tô completamente sozinho, porra. Aê, porra. Tô pulando na cor, porra, porra. Tem certeza que não tem ninguém, né? Já falei que tem, caralho. A avó viajou pro interior, tá ligado? E deu de presente praquele nerd de otário. Uma viagem pra São Paulo com os amiguinhos dele, tio. Pelo amor de Deus. Então demorou, né? Vamos meter-lhe o furto. Vamos. Não, pera aí, pera aí, rapidão. Tu pegou o número daquela mina lá, né? Ah, é claro que eu peguei, né? Pô, a mina vem dar o número de graça assim pra nós. Cadê? Não tá lá. Não tá lá. Ai, eu tô aqui. Ai, rapaziada. Cadê o nerd? Não é aquele idiota ali não, porra. Vai tomar no cu, maluco, tá ligado? Como é que é, porra? Te me acerto, vou, porra. Eu e você depois do avião, porra. Quero ver. Tá, mas e aí? Vamos ter que voltar pra buscar ele ou... Como é? Eu voto que não, tio, tá ligado? Voltar é o caralho. Caralho, mano. Será que ele tá bem? É claro que ele tá bem, porra. Ai, frio, 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 frio. Olá? Cadê? Alguma coisa, hein? O que é que você tá olhando dentro da privada aí, ô? Cu de api? Ah, sei lá. Vai que esconderam uma coisa dentro, hein? Que esconderam o quê, doido? Quem que esconde qualquer coisa dentro da privada, tio? Ah, vai que... Vai que nada, João. Sabe roubar não, é? Eu, hein, amador. Olá? Oi? Tudo grosso. Olá? Tem alguém na casa, João. Bora, bora. Você não falou que não tinha ninguém em casa? Oi? Olá? Qual foi, não tinha ninguém na casa, caralho? Então, esse moleque aí brotou de onde? Do meu cu? Sei lá, João. Para de fazer pergunta difícil, valeu, porra. Oi? Então, eu vou fazer uma pergunta fácil. Que pergunta? Ah, foda-se também. O que que a gente faz? A gente tem quatro opção, tá ligado? Letra A. A gente apaga ele. Letra B. A gente continua o roubo sem ninguém saber que a gente tá aqui. Letra C. A gente desce ele de porrada e rouba ele igual. Ou letra D. A gente desiste do roubo, tá ligado? Letra B. Continua o assalto sem ninguém saber. É isso aí, então vamos achar o copo. Agora? Não, amanhã, seu chupeta. Claro que é agora. Vamos, 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 vamos. Deve ser tudo brisa da minha cabeça com pouco oxigênio. Então eu alucinei tudo e brisei a porra toda e não tem ninguém aqui, tá ligado? É. Ou então meus amigos voltaram e estão tentando pregar uma peça em mim. Ah, quer saber, tô nem aí. Vou tomar meu paninho, pô, meu. Sai. Vem. Que isso? É a toalha que o maluco tava enrolado. É a toalha que o maluco tava enrolado. É a toalha que o maluco tava enrolado. Ai, que lixada boa da porra! E aí, João? Você vem roubar ou você vem comer? Não, eu tava procurando o cofre. Você é muito do burro, doutor. Quem que vai guardar o cofre dentro da geladeira? Nunca se sabe, né? Vai que botaram dentro da geladeira. Cala a boca e dá uma olhada na dispensa, champanheira. Tá boa, tá bom. Você é chatão, pô. Vai tomar meu cu. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe de banca é o Cabeça Branca, pô. Não sei o resto da letra. Toma no cu. Não tô nem aí, porra. Eu tô tomando banho. Porra, melação, hein, maluco. Você quebrou uma garrafa, tio. Foi sem querer, mano. Tá ligado? Mas pelo menos agora serve de arma. Que maneava, maluco. Limpe isso aí e joga fora o vidro. Vai, bom. Tá bom, porra. Eu sabia, eu sabia, eu sempre soube. Eu sabia. Eu sempre soube que vocês iam voltar pra me buscar. Deu ruim. Bora, João. Poucas palavras. Onde é que é o cofre, irmão? É. O cofre. Eu não te falei pra jogar isso fora, ô ramelão. Ah, foi mal. Foi mal, meu pau, João. Depois se corta aí, ó. Mete atestado de três dias pra não vir trampar, tá ligado? Vai, joga fora, porra. Eu tô indo jogar fora. Tô indo. Tá, voltei. Bora. Vou. Vocês vai me matar? É, a gente vai matar ele? Depende. É, depende. Depende do quê? É, depende do quê? Depende de onde que tá o cofre, cuzão. É, cadê o cofre? Não tem cofre, moço. Ele falou que não tem cofre. É claro que tem cofre, doido. Ele tá mentindo, né? Não, não. Eu não tô mentindo, não. Ele falou que não tá mentindo. É. Ih, João, qual foi? Você tá assaltando a casa com ele ou comigo, pô? Ah, com você, né? Mas... Mas nada, João. Tu tá parecendo o advogado do cara, tio. Ué, cadê ele? Vai, vai, vai. Cofre. Vai, vai, vai. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Se eles acham que eles vão entrar assim na minha casa e roubar minhas porra, eles estão enganados. Aí sim. Vou precisar disso aqui. Ele tá com medo. Ele não deve ter um plano não, tá ligado? Qual é? Cudiapito. O pensador aqui sou eu, tá ligado? Cala sua boca aí, maluco. Tá ligado? Que porra que vocês querem? Nesse momento agora eu só queria dar uma lampida em você, tá ligado, truta? Mas eu tô com pressa, então pode descer aí que eu te quebro na mão mesmo. Ah, tá bom. Pera aí. Mentira, eu vou dar uma facada igual. Toma! Tá porra. Bem na mosca! Otávio! Ih, e aí Otávio, tem quantos dedo aqui? Tem uns seis, mano. Ih, tá fudido, hein, irmão? Beleza, ô 4-8. Tá achando que é o Guga pra ficar jogando tênis, é? Quero ver acertar no pai, filho. Então, pega! Ai, cara... Ih, truta, não acertou, hein, João? Não acertou, hein? Se não acertar em mil, azar é seu, hein, Otávio? Chega, meu irmão. Ninguém taca tênis em mim, no meu parceiro e fica por isso mesmo não, tá ligado? Vou te caçar, porra. Qual é, nerdão otário? Quato olho, idiota? Pode ficar tranquilo, pô. Eu não vou machucar você, não. Ah, de bom, por que eu que vou machucar você? E aí, seu otário, cadê seu amigo mais otário que você agora? Tô aqui! Que puta vacilação, hein? Se eu ficasse mais 4 minutos dentro disso aí, eu ia morrer de hipóxia. Hipó... 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 Hipóqueda? Hipotermia, pô. Cê é burro, hein? Hipóxia, seus idiotas! Tomar no cu, rapaz. Dessa vez cê amarrou ele? É claro que amarrei. Você que não amarrou ele da outra vez, seu burro. Cofante, cê quer tomar uma facada, irmão? Não, não, eu não. Mas sabe quem quer? Ele ali, ó. Eu? Não, eu não, sai! Acho que vamos ter que usar a opção A em você, truta. E qual é a opção A? Te apagar. Mas o quê? Vó? Eu não falei pra você que não era pra encher minha casa de vagabundo, menino. Mas eles eram ladrões, vó. Não interessa. Cê não faz nada certo. Dois dias que eu fico fora e acontece isso. Por que você não tá em São Paulo, sua desgraça? Ah, é que eu perdi o vôo. E os merda dos seus amigos? Cadê? Ah, não, eles não. Eles foram embora sem mim, sem nenhum peso na consciência, tá ligado, vó? Mentira, tamo aqui. Chora. Tá o fã, nerdão. Tá o tarão, tá... Pessoal. Achou que a gente ia te deixar na mão, né, porra? Não, não. Eu não achei, não. Eu tive certeza. Porque vocês literalmente foram embora e eu fiquei aqui, porra. Me dá na boca, nerdão. Porque só você sai caceteando, maluco, eu tô divorciando. Eu nem consegui comprar uma corrente. Uma merda! Pessoal! Triado por Neto Lira e Guilherme Uri.